Vem pra rede com a apresentação inconfundível do boné. Vem pra rede, seu fanático! Olha o dedo do trem bala! Fala negada, tá começando mais um Vem Pra Rede. E hoje nós tamo é com moral, meu filho. E dá uma televisão todinha pra nós. A TV Ceará não brinca não. E hoje o programa é diferenciado, meu filho. Se você curtir e comentar, você vai ganhar uma pratada de cuscuz. Agora, se você compartilhar e ativar as notificações, você vai ganhar uma pratada de cuscuz com ovo. Porque o bicho, você sabe, são íntimos cuscuz com ovo. Tão conectado. Falando em conectado, vocês conhecem. O Ceará Conectado não conhece, não! Pois eu vou fazer uma rima pra vocês. Deixe de lezeira a pie de rocha. O vídeo tá chegando e vai trazer a sua resposta. Gostou, diretor? Gostou não? Vai, deixa pros meninos aí do Previsão do Rap, que os meninos sabem. Se liga aí na Previsão do Rap. Vixe, pivete, vai ter essa chuva aí mesmo? Mas tá rochedo, a chuva boa é essa aí. Vem pra rede, chama os pivete. Amiga que nas áreas vai ter chuva de internet. O Ceará Conectado é no estado todinho. Vou parar de pegar a internet do vizinho. A previsão do tempo diz que vai chover Wi-Fi. O tempo tá fechado, é pancada de postagem. Internet na praça é roxila e vai ser sal. Mais de 800 cidades e também na capital. Vem pra rede, chama os pivete. Amiga que nas áreas vai ter chuva de internet. O Ceará Conectado é no estado todinho. Vou parar de pegar a internet do vizinho. Vem pra rede, chama os pivete. Amiga que nas áreas vai ter chuva de internet. O Ceará Conectado é no estado todinho. Vou parar de pegar a internet do vizinho. Até a próxima previsão do rap. Bota um óleozinho aí no armador da rede pra não fazer zoada que vai começar uma rumo de notícia. Nova loja da Cearte inaugurada na capital. Agora com o repórter, meu amigo, eu digo pra vocês. Ali tem estilo. A central do artesanato do Ceará, vulgo Cearte, tá com uma lojinha só o filé aqui na praça da Luísa Tavra. Só tem coisa invocada, viu? Ei, tinha conta com esse negócio aí, hein? Tem objeto de decoração, tem rede, tem roupa, tem coisa pra tu dar de presente, tem coisa pra tu receber de presente. Só não tem é desculpa pra tu não passar por aqui, né, mano? Que roupa, hein, papangu? Ali é inimigo da moda. Opa! Negada, vocês gostam de praia? Gostam, não gostam? E vocês sabiam que nem todo mundo consegue chegar lá na água. Principalmente os cadeirantes. E foi por isso que o Gov criou o Praia Acessivo. Vai aí no meio do sol, repórter estiloso. No Praia Acessivo, tem uma desteira de acesso e umas cadeiras só a massa que podem entrar na água e tudo, ó. Assim, quem não pode andar também pode tomar um banhozinho de mar, né, mano? Pra tirar os caras, é? Inclusive, já que eu sou o único que trabalha nesse programa aqui, né? Vou aproveitar e vou tomar meu banhozinho ali também. Rapaz, mas um banhozinho de mar seria bom mesmo, viu? Saúde! E eu vou dar só um toque pra vocês. Se você for homem, tiver mais de 40 anos, vá fazer seu exame de prevenção do câncer de próstata, mano. Ah, filha! Oi, ó, o senhor tá vendo aí, né, o senhor? É o quê, mano? E aí, meu filho? Vai marcar esse exame ou vai ficar se fazendo? Volta aí do estúdio. Enquanto isso, pelas estradas do Ceará, a Mazé, motorista agoniada, tá cheia de informação sobre a CNH popular. Horizonte, Quixadá, região do Cariri e Sobral. Vira volta, quem vai? Tchau, doutor. Tchau. Tchau, Mazé. Tchau, minha fofa. Linda. Fala, não sei de enxerimento. Ô, menina linda. Ei, ei, Mazé. Oi, Mazé. Vamos embora, meu filho. Mazé. Oi. Dá pra me dar uma paredinha pra merendar aí, não? Não, mas não parar, não. Mas tu parece que tá morrendo de fome. Ai, Mazé, para aí, para aí. Macho, tu é magro de ruim. Arraio comer de novo, o diabo é isso, mano. Tem que comer, né? Já trabalhei por cinco minutos, agora eu preciso de um descansozinho de três horas, né? E aí, Matrão? Bom dia. Ele é que vai pagar, viu? Pode deixar. Vai pagar. Peraí, meu filho. Peraí que eu como mais. Não dê mais um ano. Porra, meu filho. Tá rolando aqui nas redes sociais do governo, viu? O quê? CNH popular. O projetosão aí do governo, botando, é quente. O quê que tá só de H aí que eu não entendi? O projeto do governo, macho. O projeto do governo agora dando CNH. A carteira de motorista é de graça para todo mundo. De graça? De graça. Papai, agora é minha chance de virar motorista de Topic, olha. De Topic não, né, meu filho? Não, não, mas não é só Topic não. É outra Topic, assim, aleatória. Ah, qualquer Topic, pá, pô, entendeu? Mas o projeto que eu tava vendo aqui, é só categoria A e B. Moto e carro, Topic não tem não. O carro tá certo, ser motorista de aplicativo também dá certo aí. Dá certo, não dá? Como é que vai pra se inscrever? Meu filho, raiz segui aqui. Eu tava vendo aqui, raiz segui aqui. Cadê? As redes sociais do governo, fazer o cadastro, porque acaba no... Vixe, macho, vixe, acabou já. Acabou? Acabou. Mas siga, siga, faça o cadastro aí, porque depois vai sair de novo, meu filho faz. Vai, mas pega tudo também, ativa as notificações da rede do governo. Acabou, mas isso aqui é no instante, macho. Você não esqueça não, motorista sou eu, viu? E outra coisa, termina logo sem pra isso, bora? Bora, que eu tô cheio de coisa pra fazer, bora. Marinho, eu nem comecei ainda, a minha agoniada mais dói. É só um salgadinho mais aí, mãozinha? Tem horário, meu filho, tem horário. Ei, tem salgada só, tem bolo. Não, bolo não, que eu não vou ir pra aniversário. Tchau, valeu. Tchau. E quem quer pagar tudo? Bota uma pendura aí. É, meu filho, aprende e vá logo esbagaçando o like e deixando o seu comentário aqui, meu filho. Que tá acabando uma vinha pra rede, vai começar a gravação do Trem Bala. Então vamos embora. É nóis, tamo junto. E agora eu vou pra minha aula de flauta. Valeu, vinha negada. Tô indo. Tchau. 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 Tchau.